Ligamentização. Você que estudou LCA com certeza já escutou esse termo, mas você realmente sabe o que significa? Esse é o tema do nosso quadro hoje do Fisiortopedia Responde, aquele quadro que a gente responde com mais calma, com mais tempo e de forma falada aqui no vídeo para poder explorar o assunto. Então se você não está inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever, ligar o sininho, curtir, comentar, gerar engajamento para que ele possa chegar em mais fisioterapeutas possíveis com informação de qualidade. Então hoje a nossa pergunta sobre ligamentização veio da aula da Naira Rabelo, da nossa pós-graduação de ortopedia e traumatologia. Então nessa aula ela usa esse termo e a aluna questiona em relação a ligamentização 12 semanas a 12 meses. Então é um tempo muito grande, isso com certeza deve ter assustado um pouco a aluna, mas é importante entender o que significa esse processo. Então lembrando, se a gente tem um processo de ruptura do ligamento cruzado anterior, a gente vai precisar fazer a reconstrução desse ligamento. Para a gente fazer essa reconstrução, o tecido que a gente coloca no lugar dele são os tendões. Então a gente tem o tendão patelar, o tendão dos isquitibiais, dos flexores, ou então do quadricipital, vários tipos, mas isso é outro tema, outro assunto. E aí toda vez que a gente pega esse tendão, coloca no lugar do ligamento para fazer esse mesmo papel, a gente tem um processo de ligamentização, que é nada mais nada menos que esse processo do tendão fazer o papel do ligamento em si. Então a gente começa pela fase inicial, propriamente dita, que dura mais ou menos umas 4 semanas, a fase proliferativa, que depois é da quarta até a décima segunda semana, e depois a fase de remodelamento, que ela sim é mais longa. Então a fase inicial é aquela fase de adaptação biológica, tecidual, onde está começando a fazer as primeiras ligações biológicas lá para aquele tecido. Aquela fase depois proliferativa é onde começa a ter realmente algumas fragilidades extremamente importantes, onde tem aquela grande discussão sobre cadeia cinética aberta, fechada, é precoce, é tardia, quando fazer, quanto de estímulo que pode receber. E depois, nessa fase de remodelamento, é aquela fase onde a gente já tem mais segurança biológica, onde a gente começa a fazer. Mas a grande questão desse tempo, que é o foco do vídeo, é falar que realmente, biologicamente, esse processo de transição de um tendão, fazer o papel de um ligamento, ele é demorado. Então a gente tem vários estudos mostrando que esse tempo é particularmente mais ou menos de um ano. Tem alguns estudos que variam até 24 meses também, um tempo um pouco mais prolongado. Mas a grande real mesmo, que a gente está tentando entender, desse amadurecimento, dessa ligamentização, desse tecido novo fazendo esse novo papel, e a gente vai entendendo que tem algumas fases antes, que mesmo que o processo não esteja todo completo, a gente tenha segurança do quanto que a gente dá de carga naquela região, né? Então isso é extremamente importante. Nunca foi exatamente isso que modelou o retorno ao esporte, né? Então é uma parte interessante, e sim, alguns outros marcos clínicos. Então aqui a gente está falando de um processo biológico, que é extremamente essencial entender, e tentar fazer essas correlações com os quadros clínicos, para entender o porquê que a gente teve essas mudanças, e entender que hoje o critério de retorno esportivo tem ficado mais longo, né? Então estamos ficando mais conservador em relação a isso. Então essa é uma parte extremamente importante, a ligamentização tem um processo biológico e fisiológico extremamente complexo, extremamente importante a gente entender, e a gente explica isso em nossas aulas, né? Tanto da pós-graduação quanto da STAR Cursos. Na STAR o curso é meu, então a gente tem todos os detalhes lá. Então esse tema é extremamente necessário. E lá, nesse curso também, eu acabo dividindo normalmente nas minhas aulas, a reabilitação conforme esses períodos da ligamentização, porque o raciocínio fica um pouco mais lógico em relação a várias situações, a clínica do paciente, e a gente conseguir ter mais segurança nessa fase da reabilitação. Então, lembrando, ligamentização é um termo essencial para você que quer entender e aprofundar e reabilitar um ligamento cruzado anterior. Uma reconstrução. Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você ficou com qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo para a gente, que a gente responde o mais breve possível. De novo, não esquece de curtir e comentar, e mandar para o máximo de pessoas possíveis aí. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Tchau! E aí